foi notícia boa senhor Erlandias, como acabou de trazer aqui o Globo Esporte o Palmeiras anunciou um acordo de 315 milhões por placas de publicidade, ou seja uma nova receita, que inclusive nós já fizemos vídeo aqui no canal comentando que o Palmeiras deveria explorar novas fontes de receitas e dentro dela estavam as placas de publicidade que o Palmeiras explorava tão mal, né faturava aí baixíssimo com as placas de publicidade, e agora o Palmeiras vai fechar com a Sports Hub, que também se aproxima aí de um valor parecido com o do Flamengo o Flamengo também já tem um acordo parecido o Corinthians com a mesma empresa então o Palmeiras aí encaminha pra ter um grande acordo de publicidade se for que quiser ir descendo aí a notícia a gente já vai contextualizando o pessoal, informação do Thiago Ferre aí, setorista do Palmeiras Palmeiras anunciou nesta quarta-feira o acordo com a Sports Hub pelo direito de exploração das placas de publicidade em jogos que for mandante, o clube anunciou que o acordo será válido entre 2025 e 2029 e renderá 315 milhões no período se você fizer aquela continha, né de padeiro 315 dividido por 4 dá cerca de 78 já dá uma crefisa, hein já dá, já dá já dá uma crefisa é porque é 315 são 5 anos, né 25 26 27 28 29 então são 63 milhões é quase crefisa já não sigo pra trabalhar 63 de certa forma o valor não é ruim de certa forma o valor não é ruim 63 milhões ou seja um acordo excelente a parceria já existe desde 2022 quando a Sport Promotion antiga empresa que fazia a comercialização na Série A quebrou o valor que o Verdão divulgou se aproxima dos 330 milhões que o Flamengo fechou entre 2025 e 2029 e fica acima dos 240 ô Corinthians que fazem 240 milhões do Corinthians também ah, o Gusto Melo vai correr atrás disso aí não vai deixar não como que pode, hein é tem mais alguma coisa aí a respeito o valor dividido pelos 5 anos de contrato que aí a continha do pai bateu 63 milhões por temporada no balanço financeiro divulgado pelo Palmeiras em 2023 o clube arrecadou olha que diferença cara é menos da metade 26 milhões com o atual contrato de placas de publicidade o Verdão era o único clube da Série A que não tinha acertado um novo contrato e só ele também não havia fechado com a Brax a estratégia do departamento de marketing ao Viverde foi esperar os principais rivais fecharem seus acordos antes de abrir a concorrência pelo Direito aí foi bem aí foi uma jogada basicamente o Palmeiras esperou o mercado precificar porque no caso ali tanto de Direito de Imagem acredito eu tanto de Direito de Imagem quanto de transmissão de jogo que são onde as placas aparecem mais na televisão principalmente é dificílimo não tem como competir com o Flamengo nesse ponto mas só que aí tem aquela grande questão do clube saber precificar o Palmeiras se ele não pode ter uma quantia igual a do Flamengo ele pode pelo menos chegar perto tem que saber tem que bater o pé e valorizar o espaço porque é o time que mais está chegando para disputar títulos junto com o Flamengo então se tem um estádio num jogo que aparece na televisão televisão é streaming hoje em dia é muito mais amplo o Palmeiras está direto exato e uma coisa que o Palmeiras pleiteava muito era que o clube cobrava mais os seus direitos de transmissão tanto que ficou naquela época em 2019 em que o Palmeiras não tinha acertado com a Globo ficou todo aquele impasse e aí o clube queria receber mais justamente pela performance financeira que o Palmeiras ele desempenhava muito ele chegava sempre em final ele estava batendo em todos os campeonatos tipo assim se você está pagando o mesmo para um time que é o oitavo na tabela eu que estou sempre nas finais eu que estou sempre nas semis eu que estou sempre batendo de líder campeão eu não posso receber a mesma coisa o pleitear ou algo parecido então acho que aí o Palmeiras acerta muito o entendimento dentro do clube é que isto deu ao Palmeiras a vantagem de saber o quanto o mercado estava oferecendo e ter melhores condições exatamente o Palmeiras sentiu a precificação do mercado e entrou bem conseguiu ainda se esses valores que o Globo Esporte divulgou acredito que estejam certo pleiteou um baita de um acordo muito à frente do Corinthians ainda a Sports Hub que já era parceira do Verdão fez a melhor oferta e o clube também levou em conta as notícias recentes quanto as dificuldades da Brax para bancar o contrato que havia firmado para a transmissão da Série B inclusive o próprio Santos não sei se você sabia o Santos ia fazer a construção da arena com a W Torre e aí o Santos também espertamente sondou ali a situação com o Palmeiras viu que estava rolando um seu Madruga por parte da W Torre e o Santos falou não opa peraí não vai rolar e aí o Santos desfez o acordo o São Paulo negocia a reforma do Morumbi com eles também eles que não abre o olho aí também que os caras vão largar na metade reformando lá pode falar vai lá a questão dos valores foi divulgada pelo próprio Palmeiras é isso daí mesmo e uma coisa que eu achei interessante que eu tinha visto aqui que o cara o Everaldo Coelho que é diretor do marketing ele falou o departamento de marketing tem se empenhado em participar do orçamento do clube de forma cada vez mais ativa e isso eu acho interessante porque a gente critica às vezes até com razão o marketing nas redes sociais e tudo mais de não zoar o rival beleza eu acho legal isso acho que o marketing deveria evoluir nisso mas mano se o marketing não zoar ninguém e trouxer dinheiro para o Palmeiras está ótimo é mas é que a gente tem aquela visão muito limitada de que o marketing se trata só de rede social e está longe bem longe isso aí é só uma graminha do iceberg o marketing ele envolve novas maneiras de arrecadação novas formas de exposição a rede social na verdade é que a gente se acostumou por muito estar nisso mas eu vou dar uma carteirada aqui você me desculpe eu por trabalhar na área eu entendo que a galera às vezes fica focada na questão da rede social mas o marketing por si só são outras diversas maneiras de arrecadação o tour por exemplo o Palmeiras poderia dar um up naquele tour o museu o próprio museu do Palmeiras são diversas outras formas de arrecadação o próprio Barcelona estava tão refém do museu que quase quebrou na pandemia só tem uma coisa lá no rodapé que eu queria que você descesse ali para eu dar uma finalizada que é a questão da fala estamos muito satisfeitos com essa parceria que valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá para a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos disse a presidente Leila Pereira thumbs up para ele para ela ela merece rapaziada eu acho que ela merece um like por favor dá um like no vídeo em homenagem a Leila Pereira você já leu o do Market você chegou a ler? sim não li completo mas depois ele reforça valorizando os parceiros estratégicos e buscando receitas que potencializem os investimentos do clube o contrato que firmamos com a Sports Hub envolve valores muito expressivos e vem a encontro das metas que estabelecemos acrescentou Everaldo Coelho diretor de Marte isso entra também porque as vezes para bater meta o clube tem que vender jogador tem que mexer em coisa que não pode mexer você consegue atingir essa meta de um jeito sem precisar mexer na questão esportiva é o ideal arrecadando exatamente tem um post do Palmeiras no Instagram cara não sei se você consegue jogar aí por gentileza os comentários os comentários estão muito bons na boa lógico a galera não perdoa a galera avacalha a galera não está nem é isso se você puder colocar na tela por favor põe os comentários dos caras nesse post porque ficou sensacional tinha uma que era assim eu não sei se eu vou achar dinheiro esse que é para pagar a dívida com a Crefisa de 25 milhões que aí se torna que aí a dívida ficará 25 milhões mas eu acredito que não vai não vai passar boa Leila menos Crefisa mais Palmeiras aí eu realmente tenho que tirar o chapéu para ela aí foi um baita acordo é o que a gente tanto diz dela usar o capital empresarial dela a esse favor porque essa foi uma puta sacada você espera os times que normalmente são pioneiros eles conseguem precificar o mercado e quando você tem o Flamengo o Flamengo que ele acaba sendo o norte de negociação dos clubes brasileiros muito pelo fato da transmissão e da torcida ele acaba precificando o mercado então porra você imagina se o Flamengo fechou por 300 um time você já sabe que o Palmeiras pode cobrar nessa faixa o esporte por exemplo se o esporte fechasse as placas de publicidade obviamente seria um outro preço o juventude o comentário que você falou vai usar o dinheiro para pagar a dívida com a Crefisa que está em 25 milhões e agora vai baixar para 25 milhões a galera não perdoa olha aqui 315 milhões por 5 anos acham mesmo um baita negócio não imagina os caras eu não sei eu não sei o que os caras pensam real mesmo 315 por 5 eu achei um bom negócio por placas de publicidade tu não vai ter essa ativação nem em todo jogo vou até pesquisar aqui mas eu acho que isso é maior que o Master do São Paulo hoje mano deixa eu ver porque a Superbet paga para o São Paulo o valor que eu sei que é menos que a Crefisa mas se bobear é até menor que isso e a galera criticando o bagulho é placa de publicidade já está lá o negócio o Palmeiras nem tem que fazer nada você já vai ganhar uma parada que está lá parada então pelo amor de Deus criticar isso daí também é o cúmulo é que assim eu não fico palpitando muito em finanças porque eu gosto de falar de futebol mas Rob os números estão aí a gente tem que comentar só que eu espero que esse valor realmente ajude no fluxo de caixa porque saiu que o Palmeiras tinha uma dívida com um banco de 73 milhões que isso aí foi para ajudar em fluxo de caixa para pagar dívida com o Crefisa para ajudar no fluxo de caixa porque vendeu o jogador parcelado vendeu o Danilo vendeu a galera parcelada lá o São Paulo fechou acordo com o caso de apostas e receberá 156 milhões em 3 anos isso aí dá o que dá 52 milhões por ano é isso aí isso aí é maior que o Master é Master é Master do São Paulo isso caraca velho bom negócio hein bom negócio enfim a única certeza que eu tenho é que o torcedor do Palmeiras nunca vai estar satisfeito né cara nunca vai estar satisfeito com certeza não se o Palmeiras contratar o Messi vamos falar pô esse cara baixinho desse jeito cruzar a bola na área ele não cabeceia se o Palmeiras contratar o Cristiano Ronaldo vai falar esse cara se olha no telão o tempo inteiro né para fazer 4 gols no jogo mas esse cara se olha demais no telão né a única certeza que a gente tem na vida é a morte e a insatisfação do palmeirense isso vai estar sempre em jogo em qualquer coisa mas é isso né é rapaziada o que vocês acharam da notícia vocês curtiram esse patrocínio aí milionário do Palmeiras deixa aí nos comentários por favor dá um like no vídeo que a notícia é boa né cara ela merece um likezinho aí também acredito que a Leila o marketing do Palmeiras mandaram bem uma nova forma de arrecadação esperamos que isso ajude no fluxo de caixa do clube e consequentemente ajude a segurar jogadores por mais tempo manter o time mais forte enfim está na mesa patrocínio do Palmeiras aí com o Sports Hub por 5 anos 300 e lá vai porrar 315 milhões uma bolada aí nos cofres do Palmeiras valeu rapaziada é isso estamos juntos valeu Erlan